Primeiramente, antes de mais nada, eu quero fazer um agradecimento pela parceria de vocês. Nas últimas semanas a gente fez uma vaquinha online para arrecadar um dinheiro para a gente conseguir montar o nosso site. A gente ficou muito feliz quando a gente viu que em pouquíssimo tempo a gente conseguiu bater a meta. Então foi muito bacana, muito bacana mesmo todo o esforço do pessoal que se engajou, que confiou no nosso trabalho, que confia no nosso trabalho, que ajudou a gente a conseguir alcançar a meta e se Deus quiser, em breve o site do Cine Sofia vai estar no ar. O que eu tenho a dizer também é que eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no nosso canal, que estão curtindo os nossos vídeos, que estão curtindo a nossa página no Facebook, porque a gente está crescendo a cada dia e realmente a gente está muito feliz com isso, com o resultado de tudo que vem acontecendo nos últimos tempos. Eu resolvi fazer o vídeo de hoje porque há dois dias atrás foi lançado um jogo, um dos jogos que eu mais gosto de tiro em primeira pessoa. O lançamento esse foi Far Cry 5, eu sou um grande fã da série Far Cry, eu venho acompanhando aí desde 2004, desde o primeiro Far Cry, e eu vim falar um pouquinho a respeito dessa série hoje para vocês. É uma série de tiro em primeira pessoa, onde cada um dos capítulos da franquia é uma história à parte, então ela é uma antologia. A gente teve até hoje cinco jogos e dois derivados. Eu vou falar um pouquinho deles para vocês hoje. Bom, a série iniciou, como eu disse, em 2004 com Far Cry 1, a história se passava numa ilha paradisíaca. O jogador controlava um agente secreto infiltrado na ilha, que tem que resolver alguns enigmas e descobrir algumas conspirações por conta de um laboratório secreto que está criando super soldados. O jogo foi muito bem recebido, até porque a ambientação de mundo aberto na época estava começando a engatinhar para ser o que é hoje, então era uma ilha muito grande, dava para explorar muita coisa. O jogo foi muito bem aceito na época. Quatro anos depois, a Ubisoft comprou a franquia e fez então Far Cry 2, onde a gente controlava, podiam escolher entre nove mercenários, e a história se passava numa vila na África. O cenário mudou de uma ilha paradisíaca para as savanas e os desertos. É muito interessante também, eles tentaram colocar coisas novas no Far Cry 2. As armas, com o tempo, vão se deteriorando. A questão do teu personagem, o personagem do jogador está doente, então a gente está o tempo todo procurando por vacinas, e é muito bacana o Far Cry 2. Já alguns anos depois, a Ubisoft apostou em Far Cry 3. E é muito interessante, porque o Far Cry 3 é meio que um divisor de águas. Por que eu digo isso? A partir do Far Cry 3, a Ubisoft começou a trabalhar muito bem a imagem do vilão do jogo. Uma das poucas franquias de games, e para falar bem a verdade, uma das poucas obras da cultura pop, que aposta na imagem do vilão e não na imagem do mocinho, na imagem do protagonista. Pouco a gente conhece o protagonista, a gente pouco vê o protagonista nos games, mas o vilão é quem estampa a capa do jogo, a partir do Far Cry 3. A gente teve a ação novamente se passando em uma ilha paradisíaca, e dessa vez o vilão, como eu já comentei, o vilão carismático, é o Vaz Montenegro. Um vilão que ficou muito falado na época, o pessoal gostou bastante, apesar dele ser o vilão. Alguns anos depois a Ubisoft lançou Far Cry 4, dessa vez a ação se passa no Himalaia, num cenário com neve e etc. Novamente o vilão carismático, Pagan Min, não deixou nada a desejar em comparação ao anterior. É um vilão muito forte também, cheio de maluquices, cheio de trejeitos, assim como o vilão do Far Cry 3, do anterior. E agora, essa semana lançou Far Cry 5, e foi um jogo que já começou a causar polêmica desde os seus primeiros trailers. Por que eu digo isso? Porque o jogo trata a respeito de uma seita, de um culto religioso. São fanáticos cristãos dentro dos Estados Unidos, o primeiro jogo da série Far Cry que se passa dentro dos Estados Unidos, e enfrenta um grupo de caipiras malucos ali, com armas de fogo, com toda uma inclinação de radicalismo religioso. Então, pelo que eu tô vendo do jogo, eu não cheguei a jogar, mas pelo que eu tô vendo do jogo, ele tá muito bacana. O vilão continua um vilão bastante carismático, um sociopata, assim como foi o Pagan Min, assim como foi o Vaz, do 3 e do 4. Pelo que eu tô vendo do jogo, eles vão repetir a dose de sucesso. E é muito interessante, porque é um dos poucos jogos da Ubisoft onde ela dificilmente erra. A empresa já veio há algum tempo cometendo alguns erros nas séries Assassin's Creed, Watch Dogs e etc. Mas é interessante, porque a série Far Cry parece que eles não erram. Dá pra falar também, só pra antes de terminar o vídeo, falar dos dois derivados da série Far Cry, que são Far Cry Primal, que se passa na Idade da Pedra, a gente tá dentro de um conflito entre tribos de homens das cavernas. E Far Cry Blood Dragon, que é o meu preferido. Porque toda série Far Cry, ela tem aquela estrutura de filme dos anos 80, com heróis casca-grossa e aquela coisa toda, tiroteio insano, e tipo, aquela ideia do exército de um homem só. Mas o Far Cry Blood Dragon, eles elevam isso à décima potência, porque o jogo é realmente, é uma sátira de filmes, de ficção científica, e de ação dos anos 80, dignos do John Carpenter e do James Cameron. Então, realmente, Far Cry Blood Dragon, esse derivado, que saiu junto com o Far Cry 3, na minha opinião, é o que eu mais gosto. Então, eu deixo a dica pra vocês, o bom da série Far Cry é que dá pra começar por qualquer jogo, não precisa se preocupar em jogar na sequência, porque são histórias fechadas, então, qualquer jogo, dá pra pegar o 5, agora que tá lançando, e jogar ele, que não precisa se preocupar com continuidade. E eu recomendo todos, desde o 1 até o 5, os derivados, pra quem gosta de jogos de tiro em primeira pessoa, é uma boa pedida. Fica aí a nossa dica, então. Fiquem com Deus. Até a próxima.